Pela primeira vez ele deu uma entrevista completa ao programa Chupin, na Metropolitana FM, isso aconteceu ontem, a partir das seis da tarde. Ele disse que depois dessa entrevista ele não vai falar mais com ninguém, a primeira e última. E o que ele tiver para falar agora, ele vai falar diante do juiz e de mais ninguém. Mas ele se dispôs a falar com o Chupin. Ele inclusive, o pessoal ali, colocou trechos da entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular, para que ele assistisse e comentasse. Isso chegou um momento que deixou o Alexandre muito nervoso, ele não se sentiu bem, ele pediu para interromper a entrevista, que ele precisava sair para respirar, tomar uma água com açúcar, ele falou. E depois ele ficou um tempo mesmo, né, ausente ali do estúdio. Coisa de três, quatro minutos fora. É, exatamente. E depois ele voltou. E ele voltou, assim, bem mais, achei, desestabilizado. Ele chegou, parecia que ele tinha um domínio ali sobre a situação. E foi perdendo. Mas conforme as perguntas vieram, conforme as questões foram colocadas, e principalmente, depois que ele começou a rever trechos da entrevista da Ana, aí ele desestabilizou. Mas, mesmo assim, deixou, não deixou de dar o lado dele dessa história, nas questões mais agudas, inclusive contando como foi a briga, versão dele, claro. Inclusive, falando da questão do filho, ele assume que ele está processando a Ana Hickman, sim, por alienação parental. E ele explica o porquê, porque isso não ficou bem explicado, mas ele vai e diz com todas as letras. E uma coisa que está sendo muito replicada hoje, nas redes sociais, nos sites que cobrem a vida dos famosos, é uma coisa que o Lobianco tinha falado aqui desde a semana passada. Ele quer sair do país. E ele disse que ele quer sair logo. Ele falou isso três vezes, com todas as letras, porque ele acha que a vida dele no Brasil acabou. O que ele quer resolver, principalmente a questão do filho, ir embora. Ele falou que se cancelado, se ele tivesse sido cancelado, ele estava no lucro. Mas não, ele foi destruído, a vida dele destruída, ele não tem casa, ele não tem mulher, ele não tem família, e ele não tem trabalho. Isso eu estou falando, segundo as colocações do Alexandre Corrêa, no programa Chupim, que vocês vão ver alguns trechos agora, e o Aron também vai comentar com outras coisas que ele tem sobre isso. Olha, essa entrevista que o Marcelo Barbura, a Bebe, o Bartô Xavier e o Tutu Pires fizeram com o Alexandre, foi uma excelente entrevista também. Eles deixaram que ele contasse o lado dele da história, eles fizeram todas as perguntas, como aconteceu com a Carolina Ferraz e a Ana Rickman, também com a turma do Chupim e o Alexandre Corrêa. E ele, apesar de extremamente nervoso, ele não fugiu de nenhuma pergunta. Ele só não quis, não admitiu falar sobre esse lado das dívidas, de possíveis fraudes, aquela coisa toda, que ele falou que isso é uma coisa que ele acha um absurdo ser discutida na televisão. Foi uma coisa que ou teria chocado, do ponto de vista dele, a Ana ter colocado para todo o Brasil durante a entrevista no Domingo Espetacular. Fora isso, ele não fugiu realmente de nenhuma pergunta e ele deixa muito clara a situação dele, que a vida dele foi absolutamente destruída e que ele precisa recomeçar.